E aí nação Tricolor, beleza? Eu sou o Pedro e vou trazer um novo formato de conteúdo aqui para vocês na página da Dils Lugano. A ideia é trazer as principais notícias da semana em forma de vídeo para você ficar sempre informado sobre o Tricolor de forma rápida e objetiva. Se você gostar do formato e apoiar a ideia, não deixe de comentar. Me segue no meu Instagram e na minha página também. Arrasta para o lado e veja as principais notícias dessa semana. Solta a vinheta! Ainda hoje, o São Paulo deve anunciar a contratação atacante Pablo do Atlético Paranaense. Segundo o Fox Sports, o acordo fechado entre dois times foi de 7 milhões de euros mais dois jogadores do Tricolor. O jogador deve receber um salário próximo ao teto salarial de São Paulo, que é de 500 mil reais. Essa é a primeira contratação de peso de São Paulo visando a Libertadores 2019. E você, o que você achou da contratação do Pablo? Você espera mais alguém para esse 2019 de São Paulo? Comente aqui embaixo. Falando em Libertadores, o São Paulo teve o seu confronto da pré-Libertadores definido na noite de ontem. Seu adversário será o Talhares da Argentina. O primeiro jogo é fora de casa no dia 5 de fevereiro e aqui no Morumbi, dia 12. Caso o São Paulo se classifique, ainda tem mais um duelo antes de ir para o tão temido Grupo da Morte, que tem em sua composição River Plate, que é o atual campeão da Libertadores, Internacional e Alianza Lima do Peru. E aí, o que achou dos confrontos da Libertadores difícil? Comenta aqui. A terceira notícia, na verdade, não é bem uma notícia. Ela é para anunciar que a gente está fazendo um sorteio aqui na Pace de uma camisa original de São Paulo. O sorteio vai ocorrer no dia 10 de janeiro. Então, se você ainda não está participando, vai na nossa publicação ou lá nos nossos stories, que a gente explica passo a passo como participar e concorrer a esse grande prêmio. Beleza? Esperamos você lá. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse novo formato aqui na Dios Lugano, por favor, deixe nos comentários, dando um feedback de vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e me seguir nas minhas redes sociais. Espero ver você em 2019 com muitas conquistas para o tricolor. Abraço. Tchau, tchau.